Em Poá, no Alto Tietê, os funcionários de uma agência empresarial do Banco Itaú decidiram paralisar as atividades. A categoria reclama de demissões realizadas nos últimos dois meses sem justificativa. O Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes e região negocia com o banco para evitar novos cortes. Uma reunião está marcada para o dia 28 deste mês. Essa unidade é voltada ao atendimento empresarial e não ao público em geral, em onde se concentram cerca de 200 funcionários. A ação do sindicato surgiu a partir da denúncia de funcionários sobre as demissões e assédio moral. O pessoal vem mandando e-mail para a gente, bancários que vêm até aqui ligam para a gente, às vezes identificam, às vezes não, reclamando de assédio moral de uma gestora. E também o motivo, o foco principal da paralisação de ontem foi as demissões que o banco vem fazendo naquele departamento. 17 demissões em 3, 4 meses, eu acho que foi muito pelo tamanho do banco, pelo lucro que o banco vem obtendo. E aí, a partir dessa paralisação, dessa mobilização da categoria, quais são os próximos passos do sindicato? Nós continuamos, estamos dispostos a dialogar com o banco para que melhore o relacionamento, para com as demissões neste departamento. E aí, a partir dessa paralisação, dessa paralisação, dessa paralisação,